É que eu saí no Covid ontem, apenas ontem o médico fez teste e disse que eu estou liberado. Eu tive um problema na garganta, sexta, sábado e domingo, eu fiquei muito rouco. Então eu, como não vou fazer um discurso, eu quero ter uma conversa, eu quero agradecer a presença de vocês e quero agradecer a presença da imprensa brasileira. O que nós vimos hoje aqui, nesse pátio da universidade, eu não sei o nome de quem, mas não pode ser um ser humano normal, um canalha que coloca um drone para jogar sujeira em cima de homens, mulheres e crianças que estão aqui, não é um ser humano normal. Eu faço campanha política nesse país desde 1982. Já perdi e já ganhei muitas eleições. Nunca fiz um inimigo nesse país. A prova disso é que o Alckmin foi meu adversário em 2006. Em 2022, ele é o meu vice, porque ele é um democrata, é um homem de caráter e é um homem decente. A pessoa que tem coragem de colocar um drone para jogar sujeira, e já não se sabe se é sujeira, Calil, porque me disseram que talvez tenha sido agrotóxico. É importante se alguém que recebeu a sujeira lá de cima tiver algum problema, é importante que a gente fique atente, porque nós não vamos deixar barato, o nome deles já estão publicizados. Esse cidadão, esse cidadão não merecem ser mineiros. Eles não merecem ser mineiros, porque se tem uma qualidade no povo mineiro, é a tranquilidade e o gesto de bondade que o povo mineiro se comporta nas políticas. Esse cidadão não é da turma do Tiradentes, é da turma do Silvério do Reis. Ele é da turma dos traidor. Esse cidadão não é da turma do Tancredo. Esse cidadão é da turma daqueles que deram o golpe em 64. Então, vocês podem ficar certos, vocês podem ficar certos, que um cidadão desse não merece o nosso respeito, mas nós não vamos tratá-los como eles nos tratam, porque nós somos civilizados. Nós acreditamos na recuperação do ser humano e nós achamos que a hora que a gente for candidato de verdade, que a gente ganhar as eleições, esse cidadão vão pedir desculpa para nós de vergonha do que eles fizeram em Minas Gerais no lançamento da candidatura do Calil. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu fiquei triste hoje, porque quando eu cheguei no aeroporto, uma das pessoas que veio me cumprimentar era a esposa de um companheiro do PT histórico chamado Orlando Rezende. O Orlando era um companheiro que tinha um aviãozinho monomotor. E uma vez eu vim aqui em Uberlândia, ele me levou para andar no avião dele. Quando o avião estava bem no alto, ele desliga a chave e fala, vamos planear. E eu com medo desgraçado, com medo desgraçado, eu falava, ligue esse motor que eu não quero planear, eu quero descer. E o Orlando morreu e hoje eu recebi a esposa dele para dar um abraço nele. Estou triste porque morreu um grande companheiro nosso, Zairo Rezende, que foi prefeito dessa cidade durante muito tempo. E estou triste porque acabamos de saber que possivelmente a Polícia Federal já tenha encontrado o corpo do indigenista e do jornalista inglês que foram possivelmente assassinados na Amazônia. Quer dizer, é muito triste porque esse país é muito grande, esse país é muito civilizado e esse país não pode passar a imagem para o exterior que nós somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia, que nós matamos quem defende os indígenas, que nós defende, que eles matam porque as pessoas defendem a luta contra a garimpagem na terra indígena. E eu queria aproveitar, numa homenagem, numa homenagem aos indígenas brasileiros, eu queria repetir uma coisa que eu já disse em Brasília no encontro com os indígenas. eu quero dizer para vocês uma coisa, se nós ganharmos essas eleições, eu quero assumir um compromisso de que não haverá, em hipótese alguma neste país, garimpagem na terra indígena porque é importante a gente nunca esquecer que não são os índios que estão ocupando a nossa terra, os portugueses é que ocuparam a terra deles em 1500 e que, portanto, a demarcação da terra indígena é um compromisso moral, é um compromisso ético daqueles que são humanistas, daqueles que defendem os povos originários. E eu posso dizer para vocês que é um compromisso. Terei imenso prazer de demarcar todas as terras que precisarem de demarcadas, mas além de demarcar, criar as condições para que vocês tenham acesso às coisas que é necessário para sobreviverem, sabe, na reserva de vocês. Então eu queria que, quem sabe, um minuto de silêncio em homenagem tanto ao jornalista quanto ao indígena, o Bruno, que foram brutamente assassinados. Ainda não tem a perícia da Política Federal, mas já encontraram a roupa, já encontraram o resto de corpo e vamos aguardar que a perícia, sabe, confirme isso para que essas pessoas possam ter descanso. Obrigado, querida, obrigado. Outra coisa muito triste, Calil, eu vi, eu não sei se foi num blog ou num twitter, numa entrevista que o Bolsonaro deu hoje, eu até nem quero acreditar que ele tenha dito isso, porque é de uma cretinice tão grande, ele disse que se no tempo de Jesus Cristo tivesse pistola, Jesus Cristo teria comprado uma. Quer dizer, não é possível, não é possível que uma pessoa que pensa algo assim, de uma pessoa que fala uma cretinice dessa, sabe, diga que é cristão ou diga que crê em Deus. Vocês podem ficar certos que o Deus de uma pessoa dessa não é o teu Deus e não é o meu Deus, porque o meu Deus significa amor, significa humanismo, significa bondade, significa, sabe, carinho e respeito pelos outros seres humanos. Mas, queridos companheiros e companheiras, eu pedi para o Calil vir aqui, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. Quando eu ganhei as eleições em 2003, muita gente dizia que o Brasil estava quebrado. Eu era apenas um torneiro mecânico, um metalúrgico. Eu não tenho diploma universitário, eu tenho um diploma de torneiro mecânico e muitas vezes eu acreditava nas críticas que faziam a mim e eu me perguntava, será que eu vou ter condições de governar esse país? Quantas vezes eu deitei olhando para o teto no Palácio da Alvorada e eu falava, pô, eu não posso errar, Deus não pode permitir que eu erre, porque se eu errar, nunca mais uma pessoa trabalhadora vai poder chegar à presidência da república desse país. Nunca mais. Pois bem, eu tinha consciência de que era preciso resolver o problema da fome e foi a primeira coisa que eu disse no meu discurso, vocês estão lembrados, no discurso de posse. E antes do meu discurso de posse, eu tinha dito para o presidente Bush nos Estados Unidos, quando ele convidou o Brasil para participar da guerra do Iraque. Aí eu falei, presidente Bush, eu não tenho nada contra o Saddam Hussein, não o conheço. E o Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil. Eu não quero guerrear com o Iraque. A minha guerra é contra a fome que envolve 54 milhões de almas nesse país. E essa guerra, nós vamos vencer. Como é que nós vamos vencer essa guerra? É tentando ter um mínimo de inteligência, que a gente talvez não aprenda na universidade, a gente aprende no nosso cotidiano, eu aprendi dentro de uma fábrica, de que é preciso fazer com que as pessoas mais humildes ganhem um pouco mais e as pessoas muito mais ricas ganhem um pouco menos. É repartir o pão para que todo mundo tenha o direito de comer um pedaço desse pão. É assim que diz a nossa Constituição. É assim que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É assim que está escrito na Bíblia e é por isso que Jesus Cristo morreu para nos salvar. A tentativa de fazer com que as coisas fossem repartidas para todos. Se eu pudesse entrar na cabeça de uma jovem que está aqui, essa jovem estaria pensando assim, o que ela quer? Ela quer terminar o curso universitário dela. Ela quer ter uma bela profissão. Ela quer ter um belo emprego. Ela quer poder encontrar um namorado, casar, construir família. Ela quer ter uma casinha. Ela quer ter, quem sabe, acesso à cultura. Ela quer, sabe, construir uma família e viver dignamente, podendo comprar aquilo que ela produz. Se eu entrasse na cabeça de um menino, ele também estaria pensando assim. O que é que quer um jovem? Uma profissão. O que é que ele quer? Um emprego. O que é que ele quer? Ganhar um salário digno. O que é que ele quer? Encontrar uma moça que ele possa cadastrar, ficar apaixonado, construir família. Ele quer ter uma casinha. Ele até sonha em comprar um carrinho. Porque se ele produz, ele tem o direito de comprar um carrinho. Porque ele só produz para os outros, comprar. E ele não pode comprar. E se eu entrasse na cabeça de uma mulher que tem três ou quatro filhos, essa mulher também estaria pensando. Você pensa que uma mulher pobre, ela quer deixar a fortuna para o filho? Não. Ela quer deixar a educação. Ela quer deixar a profissão para os filhos. E se eu entrasse na cabeça de um homem que já tem 40 ou 50 anos, ele também está pensando o quê? Ele quer paz. Ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar e com o seu trabalho, cuidar da sua família, levar o pão para cada filho, comprar roupa, comprar presente de Natal, comprar presente de aniversário e viver tranquilamente, vendo notícias boas na televisão, não vendo tanta morte, tanta violência. Na verdade, todos vocês sonham que mulher não nasceu para apanhar de marido. Mulher nasceu. Mulher não nasceu para ser objeto de cama e mesa. Mulher nasceu para ser sujeito da história. É por isso, é por isso que vocês precisam efetivamente construir com o parceiro de vocês algo que seja dignificante. Eu sou filho de uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. E ela dizia para mim, meu filho, se você um dia tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, crie vergonha, saia de casa, porque homem que é homem não bate mulher. Homem que é homem trata com respeito e faz carinho na sua companheira. É isso que esse povo pensa. O que esse povo pensa, o que esse povo quer, está na nossa Constituição. O que esse povo quer, está na Bíblia. O que esse povo quer, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que a gente não tem? É porque muitas vezes nós aprendemos a acreditar em coisa errada. Você vê o dono de uma empresa muito rico, aí você fala, nossa, esse cara é rico e eu sou pobre. Por que que ele é rico? Por que que ele ganha muito dinheiro? Ele trabalha? Ele faz a geladeira? Ele faz o fogão? Ele faz o carro? Ele monta o carro? Ele coloca fio elétrico no carro? Ele coloca o brake no carro? Ele faz o avião? Não. Quem é que faz? É o pobre do trabalhador que fica com a minoria do valor das coisas que nós fizemos. Porque são eles que determinam o que nós valemos. Eu uma vez, Calil, estava na casa de um grande amigo meu. Eu fui comer uma feijoada no sábado. E esse cidadão, ao entrar na cozinha dele, me apresentou uma mulher, sabe? Uma negra, bonita, forte. Ele falou, Lula, essa mulher criou meus filhos. Está aqui meu filho. Ela criou. Minha filha, ela criou. Ela, inclusive, foi mãe de leite da minha filha. Essa mulher é da família. Hoje eu fiquei emocionado, cara. Fiquei emocionado. Eu quero dizer que a mulher era da família. Aí nós fomos lá, comemos a feijoada, muito gostosa. Muito boa a feijoada. Quando terminou o almoço, a gente foi se despedir. Eu ia passando na cozinha. A mulher me chamou. Eu falei, ô Lula, vem cá. O doutor Guilherme disse que eu sou da família. Pergunta para ele se eu vou ficar no testamento. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nesse país, depois de 350 anos de escravidão, quando acabaram a escravidão, o que é que deram para o negro? O apelido de vagabundo. Saiu sem nada. A liberdade, sem terra, sem emprego, sem salário, sem nenhum direito, sem documento, e ainda sem direito a voto. Porque nesse país só podia votar quem tinha dinheiro. Quem era pobre, quem não tinha terra, não podia votar. Mulher só foi conseguir o seu primeiro voto em 1934, porque uma mulher do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró, entrou na justiça e ganhou. Na Constituição de 88, analfabeto não tinha direito de votar. Jovem de 16 anos não tinha direito de votar. Ora, por que qual analfabeto que levanta de manhã, trabalha aqui no desgraçado, limpa a fossa, limpa a valeta, limpa esgoto, varra a rua, limpa carro? Por que que ele faz tudo isso e não tem o direito de escolher quem é que vai ser o seu presidente, o seu governador, o seu deputado, o seu prefeito e o seu vereador? Uma menina e um menino de 16 anos, sabe? Essa meninada já estudou mais do que o pai, mais do que o avô. Essa pessoa já sabe tudo pela internet, ela sabe tudo que o tem no mundo. Por que que ela não pode votar? Por que que não pode votar? Porque nós, pais, somos responsáveis. Porque às vezes nós, pais, tratamos os nossos filhos até com 30 anos, achando que eles são criança. Ah, meu filhinho, meu bebezinho. Não. Uma menina com 16 anos, o menino com 16 anos, com 17, já sabe escolher pai, já sabe escolher presidente, governador, prefeito. E se ela quiser, ela escolhe até o namorado. Depende de aparecer um cara razoável. Então, companheiros, esse mundo precisa ser recuperado. Eu comecei contando de quando eu cheguei na presidência, porque eu pensava assim. Aí eu resolvi provar que era possível mudar o país. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o Brasil hoje, só para vocês saberem, está pior do que estava quando eu ganhei em 2003. O Brasil, o Brasil. O Brasil hoje está bem pior. Bem pior. Você está lembrado? Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais fez universidade nesse país. Eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais fez escolas técnicas nesse país. Eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais criou emprego. Foram 22 milhões de empregos de carteira profissional assinada nesse país. Eu tenho orgulho de ter aumentado o salário mínimo. O álcool é 74, não é só 70. Em 74%. Eu tenho orgulho de ter feito o PAA para que a gente pudesse comprar comida do pequeno produtor e dar de graça para quem precisasse. Eu tenho orgulho de ter colocado à disposição da Reforma Gara 51 milhões de hectares. Isso significa 50% de tudo que foi feito em 500 anos. Eu tenho orgulho de ter transformado a Conab numa instituição, sabe, que fazia com que a gente pudesse segurar o alimento para que a gente pudesse colocar para vender quando o preço estivesse caro. Eu, companheiros e companheiras, tenho orgulho não porque eu fiz. Eu tenho orgulho porque se não fosse vocês, eu não teria feito. Porque foram vocês que confiaram. Foram vocês que acreditaram. Quero dizer para vocês. Quero dizer para vocês. Porque esse país tem jeito. E tem uma frase, Calil, que é simples. Para que a gente conserte esse país. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar uma decisão. A gente tem que colocar o povo pobre no orçamento da prefeitura, no orçamento do Estado, no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda para que ele pague imposto de renda para a gente poder fazer bem para o povo. Porque rico não paga imposto sobre lucro, não paga imposto sobre dividendo. Então, é importante que a gente saiba que quando um pobre, uma empregada doméstica, que vai comprar um quilo de feijão, o preço do imposto que ela paga daquele de feijão é o mesmo que o presidente do Bradesco paga se for comprar o mesmo feijão. Então, não é justo, não é normal. Então, é o seguinte, eles têm que saber o seguinte, nós estamos brigando nessa pré-campanha, vamos esperar a campanha para a gente provar que outra vez o povo trabalhador e o metalúrgico vão consertar esse país e fazer esse país. As pessoas, as pessoas querem levantar de manhã e tomar café, tomar café com leite, pão com manteiga, um pedaço de queijo, se tiver o Algoiabá da Cascão aqui de Minas, melhor ainda. A gente quer ter o direito de comer um frango com quiabo no domingo, ou se puder, comer um churrasquinho com a picanha, com aquela gordura frita e com uma cervejinha gelada. A gente precisa acabar com a mania de acharem que pobre não gosta de coisa boa. A pobre só gosta de roupa vagabunda, de sapato vagabundo, de teno vagabundo. Pobre só quer ir no fim da feira, não. A gente, entendam, a gente gosta de coisa boa. A gente quer morar bem, a gente quer ganhar bem, a gente quer trabalhar bem, a gente quer comer bem, a gente quer se vestir bem. Os nossos aposentados têm que ter direito de remédio de graça e eles acabaram com a farmácia popular, acabaram com a quinta e farmácia. Ora, nós precisamos dizer o Minha Casa Minha Vida é uma obrigação do Estado garantir o direito de moradia. É por isso que aqui em Uberlândia nós fizemos 25 mil casas. Pergunte quanto que o Bozo fez? Pergunte quanto, pergunte para o cara do drone. Quanto o presidente que ele defende fez de casa aqui? Nenhuma. Ele empobreceu a população de Uberlândia ter mais gente na rua. Então, gente, a gente não tem que ter medo. A gente tem que levantar a cabeça e ter orgulho daquilo que a gente fez. Vocês sabem o que eu passei. Vocês sabem o que é mentira. a mentira levou Jesus Cristo a ser crucificado. A mentira levou tiradentes a ser enforcado. E a mentira me levou a ficar 580 dias preso. Eles pensaram, não, Lula vai acabar. Eu tinha dito, o Lula não é um ser humano. O Lula é uma ideia. E essa ideia está na cabeça do povo. Essa ideia está na cabeça do povo. Essa ideia essa ideia é que está na cabeça de cada um de vocês. E é isso que a gente vai fazer nesse país. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O salário mínimo vai voltar a aumentar. O povo vai voltar a comer. O povo vai poder voltar a viver dignamente. Eu tenho certeza só tenho uma explicação para os 76 anos de idade. Eu querer voltar a disputar uma eleição quando tiver a convenção do partido. E eu queria que vocês acreditaram. Em 2008 o barril do petróleo estava 747 dólares mais caro do que está hoje. E a gasolina era apenas R$ 2,60. E a gasolina é responsável a gasolina o óleo disso e a energia elétrica é responsável por 50% da inflação. E o presidente fala mas eu não posso eu sigo se eu pudesse eu dava um murro na mesa e baixava a gasolina. ele pode o que ele não tem é coragem porque ele está com o rabo preso porque privatizou a BR e tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos pagando em dólar. Ele pode e eu quero que todo mundo saiba o preço da gasolina vai ser abrasileirado. A gente ganha real a gente tem que pagar em real. O preço do diesel o preço do diesel vai ser a mesma coisa. Então eu quero dizer para vocês agora privatizar a Eletrobras o que eles estão dizendo privatizar a Eletrobras vai ter mais concorrência o preço vai baixar. Eu vou dizer para vocês nunca mais nunca mais vai ter um programa luz para todos porque não tem nenhum empresário que queira levar energia de graça para o povo. Quem fez isso foi o PT que levou gastou 20 bilhões de reais para levar energia elétrica na casa de pessoas que viviam a base do candeeiro para as pessoas que viviam no lugar mais distante desse país 20 bilhões de investimentos de graça porque o seu AES ficou de pagar 20% e não pagou. Mesmo assim a gente veio trazer energia para o interior de Minas Gerais. Então gente eu queria dizer para vocês olha pode ter fé numa coisa um homem um homem que com 76 anos de idade um homem que com 76 anos de idade Deus dá graça dele ficar apaixonado outra vez e um homem e um homem que com 76 anos de idade mostra a seriedade eu não sou que nem essa molecada que começa a namorar e fala eu estou ficando eu estou ficando não eu resolvi resolvi mostrar para a Janja quando eu sou sério eu casei com ela fiz o meu juramento na frente de um padre e esse juramento eu faço na frente de vocês nós eu Calil Alckmin Alexandre Tiveira todos nós e vocês pode ficar certo nós vamos recuperar esse país para o povo brasileiro o Bolsonaro o Bolsonaro ele às vezes acha que ele não é pirado ele foi aos Estados Unidos ele foi aos Estados Unidos pedir para o Biden olha o Biden se você me ajudar porra o Lula o Lula não pode ganhar as eleições você precisa me ajudar eu quero dizer para o Bolsonaro o Bolsonaro morre de medo ele morre então essa coisa essa coisa ele morre de medo ele agora está com medo de ser preso como foi a presidenta que deu o golpe no Evo Morales ele agora está preocupado a coisa é tão grotesca nesse governo que eu fiquei sabendo que o Queiroz que até agora não foi investigado vai ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro ou seja ou gente essa coisa tem que saber o seguinte não adianta falar de general não adianta falar de soldado não adianta falar de militar sabe por quê? porque o povo brasileiro vai dar um golpe na Sura em 2 de outubro e é o povo que vai tirar essa coisa da presidência da república para que a gente possa viver tranquilamente feliz da vida tá então não adianta fazer provocação não adianta fazer outdoor não adianta fazer drone não adianta jogar bobagem para cá porque nós estamos predestinados estamos dispostos a varrer essa gente desse país do que essa gente destruiu o Brasil eu na hora que esse moço aqui for aprovado definitivamente na convenção eu terei muito orgulho de vir aqui junto com ele visitar quase todo o estado de Minas Gerais e pedir para todo mundo que confia em mim que certamente poderá votar um dia em mim de dizer gente nós temos que eleger o companheiro Calil para que ele possa fazer as transformações que Minas Gerais precisa Minas Gerais não pode se render a esse presidente Minas Gerais não pode ficar de cabeça baixa Minas é um estado muito grande muito poderoso e eu acho que esse homem vai fazer com Minas Gerais o que ele fez com o Atlético fazer com que seja Minas Gerais um dos estados mais poderosos desse país Calil quero terminar dizendo para você uma coisa esse povo eu quase nunca perdi uma eleição em Minas Gerais tem região em Minas Gerais que a gente tem até 70% do voto quando você tiver candidato que eu puder visitar Minas Gerais com você eu quero pedir cada voto para você porque quando chegar em janeiro quando chegar em janeiro você não precisa tomar posse um dia primeiro atrasa um pouquinho porque eu quero estar aqui com você e com o povo de Minas Gerais para dar posse ao companheiro Calil governador de Minas Gerais um abraço gente e até a vitória da democracia no dia 2 de outubro um abraço só para pegar essa bandeira e abrir Brasil eu sou de Minas Gerais do coração do Brasil quero quem vai fazer mas eu vou colar no Calil Lula e Calil Lula e Calil Lula e Calil eu sou de Minas Gerais eu sou de Minas Gerais